Aplausos Como brilha bonito O anjo que está em mim Como brilha bonito O anjo que está em mim Se Oxalá permitir Que venha meu anjo Me guarde meu anjo Me abençoe meu anjo Meu anjo da guarda Me guarde meu anjo Me abençoe meu anjo Meu anjo de luz Aplausos 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 Aplausos